O Raim me falou muito daqui, ele gostava dessa casa. Eu até achei que eles fossem voltar. A Preta, ela parece que tem outros planos, mas é uma coisa esquisita. Eu não consigo entender a cabeça daquela menina, não consigo. Imagina você que ela está entusiasmada porque arranjou um emprego de cozinheira na cozinha de um hotel, é um absurdo. É um absurdo, doutor Afonso. A Preta gosta de trabalhar, ela gosta de ser independente. Eu acho isso natural. Independente? Que independência ela pode ter ganhando uma porcaria que ela vai ganhar na cozinha de um hotel. Doutor Afonso, a maioria das pessoas consegue ver bem um pouco o dinheiro. Ah, não. Não, não, não. Eu não vou repetir com você as velhas discussões que eu tive com meu filho, Paco. Não vou. Tá bom. Mas eu não concordo com essa filosofia de pouco dinheiro compra felicidade, uma cabana e um namoro. Não, não. Não, de jeito nenhum. Você parece que tem maquiadinha por ela, não tem? De quem que o senhor está falando? Ah, de quem que eu poderia estar falando? Ora, você me desculpa, talvez eu esteja sendo indiscreto. Mas acontece que eu acho estranho, muito estranho, que essa moça tenha conquistado os meus dois filhos. O senhor acha estranho porque o senhor tem alguma desconfiança sobre a preta? Não, não chega a ser uma desconfiança, mas... A preta tem um caráter impecável, doutor Afonso. Ela amou de verdade, Paco. E se ela tem algum sentimento especial por mim, eu posso garantir que não é absolutamente por interesse no que eu possa vir a herdar do senhor. Apolo, eu apenas disse que achava estranho. A vida tem muita coisa estranha. Mas você não respondeu a minha pergunta. Eu também não tinha direito de fazer a pergunta que fiz. Bem, olha, eu gostava muito dessa moça, a Moa. É pena que o namoro não tenha progredido, não tenha ido em frente. Bom, mas eu não quero mais incomodar você. Eu faço o voto sincero de que você seja muito, muito feliz aqui, tá? Obrigado. Ah, obrigado. Seja feliz. Ah, pai. Eu... Onde é que é mesmo o restaurante onde a preta está trabalhando? Não, a Germana me falou o nome. É, é... Ela está na cozinha do restaurante do hotel Oceano Praia Hotel. Até mais. Tchau. Queria que o meu amor fosse só isso. E você nessa cama. Já imaginou? Se a gente pudesse ficar um mês nessa cama e o povo traz outra vida pra nós. Eu vou te dar muito amor, muito carinho e muito mais alegria do que você sonhou ter na sua vida. Preta? Oi. Desculpa, não tinha visto o senhor. É, você não queria fazer uma ligação? Claro, posso? Claro, fica à vontade. Oi, Felipe. Sou eu. Eu estava na dúvida se você é legal ou não. Na dúvida? Por quê? Vamos esquecer as minhas dúvidas. O importante é que você ligou. Vamos ver o filme do Cazuza? Está passando num cinema perto do restaurante. Preta, você está aí? Estou. Estou aqui sim, Felipe. O filme do Cazuza, eu quero ver sim. Estou louca para ver. É... Daqui... Que horas? Daqui a 40 minutos? Tá, tá, dá tempo. Eu te encontro lá. Outro para você. São dois ingressos. É débito, tá? Pode ser, então. O filme já começou? O trailer está terminando. O filme já vai começar. Tá bom. Obrigado. Só uma coisa me entristece Casa comigo, breve. O beijo de amor que não roubei